Assim foi encontrado morto de forma bizarra o apresentador Gugu. Ele havia subido para o sótão de sua casa no intuito de consertar seu ar-condicionado. Mas o forro era feito de gesso e o gesso não suporta o peso humano. O correto então seria ele andar sobre as vigas de madeira. Mas por algum motivo inexplicável, Gugu andou sobre o forro de gesso. O médico pessoal de Gugu disse que as lesões não eram compatíveis para quem caiu de uma altura de apenas 3 metros e meio. Para ele, Gugu teve um mau súbito antes da queda. Essa então seria a razão dele cair completamente desprotegido no chão. O que o matou foi uma lesão no osso temporal direito, o que provocou uma hemorragia meningiotraumática levando a obra. Até hoje as circunstâncias da morte de Gugu são investigadas.